Programa Visão Espírita Apoio Livraria Espírita Guilom Ribeiro América Chaves Seguros E Precision Hospitalar Distribuidora de Medicamentos O Programa Visão Espírita pede licença Para entrar no seu lar Levar-lhe uma mensagem de fé, de otimismo e de esperança O Programa Visão Espírita Traz hoje para uma entrevista fraterna O companheiro Meri Meri Sebra Publicitário, professor universitário Divulgador do Espiritismo Companheiro dedicado à causa espírita De forma fantástica, emocionante Meri, você é um dos criadores do Visão Espírita Seja bem-vindo É uma alegria tê-lo aqui para uma conversa Olá, André Olá para todos Sim, realmente é um prazer a gente rever o programa E se lembrar daqueles dias que nós estávamos planejando A elaboração dessa modalidade Foi uma alegria muito grande Depois de ver isso no ar Muita alegria Meri, o nosso amigo telespectador Precisa conhecê-lo um pouquinho Quem é o Meri Formação, eu já falei Publicitário Conte-nos um pouco sobre o Meri Fale-nos um pouco Como é o Meri Como está o Meri Após algum tempo que não temos A sua presença no Visão Espírita Então é uma oportunidade para atualizar Muito bem O Meri vai bem Graças Embora eu esteja com 84 anos Eu me sinto jovem ainda Bastante ativo nas tarefas profissionais E também doutrinárias E eu lhe digo que é um trabalho muito gratificante Os dois, não é? Tanto profissional como doutrinário E me encontro muito bem Estamos hoje Praticamente Envolvidos Mais na campanha Comece pelo começo Da qual nós iremos falar logo em seguida E as outras atividades Também doutrinárias Na área espírita Como professor Eu deixei de dar aulas Dei por muito tempo Na UNAERP, na UNIP E foram Gratificantes também Porque é muita coisa acadêmica No conhecimento acadêmico Eu transferi para as atividades doutrinárias também No campo da comunicação Então foi uma interação Muito interessante Muito boa Rica Valiosa Eu diria Às vezes na minha mesa de trabalho Eu confundia o que era doutrina Com atividade acadêmica Em função dessa Esse mix Dessa mescla Que a gente conseguiu realizar Muito gratificante Meri Nós sabemos que você Está uma longa data Em Ribeirão Você mesmo conta Na sua história Que você veio para ficar dois anos E lá se vão mais de 30 É verdade Aqui o Meri Viu os filhos crescer Se tornou avô Meri Um pouquinho da sua trajetória No espiritismo Porque o seu trabalho Ele tem uma marca Na divulgação Na publicidade Um pouquinho Como é que você chegou ao espiritismo Como é que é essa Essa convivência com o espiritismo Certo Essa caminhada Ela envolve muitas pessoas Muitas mesmo A começar Da minha sogra Que era espírita De berço Foi logo acolhida Pelo lar Anália Franco De São Manuel Aos três anos E por consequência Era espírita Não é? E quando eu conheci Minha esposa Por tabela Eu fui conhecer O lar Anália Franco Então conheci seus diretores A minha sogra Já estava casada Há muito tempo Morava em Penápolis E esse contato Com o lar Anália Franco Me deu assim Grandes aberturas Foi através De Manuela Menezes Uma jornalista do lar Que me apresentou A professora Herculano Pires Em São Paulo Quando me casei Mudamos para São Paulo Morávamos em Penápolis E nesse contato Com o professor Herculano Pires Que foi extraordinário Ele me orientou Primeiro me despertou A atenção Pela doutrina Que eu tinha uma afinidade Mas não tinha convicção Ainda E esse contato Estabelecido com o professor Herculano Me possibilitou conhecer também O senhor Rui Piedade Do Centro Espírita Pedro e Anitta Em São Paulo Na rua Pelotas O qual eu frequentei Por muitos anos Quase que 20 anos Depois mudamos De São Paulo Para Penápolis A minha cidade Onde eu Praticamente Desenvolvi A minha juventude Eu nasci em Piranji Aqui do lado A poucos quilômetros De Ribeirão É verdade E essa abertura Que o Herculano Me possibilitou Em São Paulo Que eu fiquei conhecendo O Clube dos Jornalistas Espíritas Várias instituições A própria FESP Federação Espírita Do Estado De São Paulo Então mantive um contato Muito grande E sobretudo Com a Edicel O Herculano Traduzir os livros Da Edicel Do senhor Frederico Giannini Jr Uma pessoa extraordinária Com a qual eu tive Uma afinidade incrível E acabamos até Fazendo publicidade Não é? Pelo Pelo amor à causa Ao senhor Giannini E foi ali que começou Praticamente Essa atividade publicitária No meio espírita Depois passei a conhecer Vários companheiros Da federação Entre eles O Jamil Salomão Os presidentes Da federação Nosso companheiro Carlos Jordão da Silva , presidente da federação Doutor Luiz Monteiro Também Que era presidente Da federação E presidente da Uzi Também Eles faziam trocas De gestões Muito interessante isso E foi através do Doutor Luiz Monteiro de Baus E Jordão Que aprovamos a campanha Comece pelo começo Isso foi em 1971 E ela foi lançada em 72 Nossa, foi um mundo Que se abriu para mim Trabalhando em publicidade Conhecendo a doutrina Aos pouquinhos Que eu comecei Que eu comecei Pelo começo E não foi pelo livro Dos espíritos Foi pelo livro Dos médios Porque meu cunhado Estava passando Por uma situação De influenciação espiritual Muito intensa E eu devorei O livro dos médios Eu queria saber O que estava acontecendo E aí Começou a escalada Do estudo Na codificação espírita Meri, você citou A codificação Uma obra fundamental Do espiritismo Que é o livro dos médios Que você Leu inicialmente Nós vamos conversar Pelo começo Pela campanha Que comece pelo começo Conhecer o espiritismo Representa Ler as obras fundamentais Você acha que Na sua avaliação Se você Que indicaria Para o nosso telespectador Tem uma obra fundamental Principal Tem alguma Que ele tem que escolher Eu já estou com isso Fazendo um preâmbulo Para entrarmos Na campanha Na conversa Do comércio Pelo começo Estou percebendo Não, nós temos Por recomendar As obras básicas Da codificação Mas tudo começa Com Kardec O livro dos espíritos É o livro Fundamental Do livro dos espíritos Surgiram Os outros Quatro livros O livro Dos médios O evangelho Segundo espiritismo O céu e o inferno E a gênese Mas o livro dos espíritos É um livro Extraordinário Porque ele é abrangente Ele te dá Uma panorâmica geral A respeito Do mundo espiritual E a sua relação Com o mundo Corpóreo O mundo terrestre Não é? Então é uma Abertura De 360 graus Que o leitor Que o estudioso Irá ter Após a leitura É deste livro É o primeiro livro A ser lido A ser estudado Por isso que a gente Recomenda Eri, você disse Que Conversando conosco Que Você idealizou a campanha E ela foi Ela começou a ser estruturada Em 1971 E foi lançada em 72 Exatamente E você disse Que nesse momento Você também estava Se familiarizando Com o espiritismo Apesar de ter Convivências espíritas Assim, históricas Só a convivência Com o Herculano Pires Filósofo Jornalista Tradutor Sensacional Sim, o Herculano Pires Eu não tive Essa oportunidade De dar convivência Mas pelas obras dele Que a gente lê Nós já conseguimos Ver e dimensionar Quem foi Qual foi o trabalho Do Herculano Pires Mas qual O que que levou O Meri A pensar Nesse comércio Pelo começo A estruturar Essa campanha Como é que foi Esse Criar Essa ideia E depois Por favor Meri Nos ajude A conhecer A campanha Porque o nosso amigo Telespectador Que está Nos assistindo E tem vontade De conhecer o Espiritismo Você vai dar um caminho Para ele Ah, sim É Nessa longa história Eu não posso De forma alguma Omitir A influência Da minha esposa Filha Da dona Bete A minha sogra Criada no Lar Ela é na frente Então ela já era De berço espírita Maria Clélia E Tivemos Muita conversa Muito diálogo Até chegar ao ponto De eu fazer O primeiro estudo Sobre o livro Dos espíritos Então esse convívio Familiar Foi muito importante Porque eu Tinha muita afinidade Com a espiritualidade Em outros Terrenos De pensamento Mas a doutrina Mostrou uma coisa Clara Lógica Raciocinada E livre de qualquer Superstição Ou mistério Então quando estava Começando na doutrina Isso foi em 1967 Eu me casei em 66 Em 67 Eu frequentei o Conselho Metropolitano Espírita De São Paulo CME Que é justamente Hoje a Uzi Da capital A Uzi São Paulo Não Estado São Paulo E no CME Eu conheci Muitas pessoas Seu Inácio Jovini Que era o presidente O Atilio Campanini Vice-presidente O doutor Luiz Monteiro de Barros Que era presidente Da Uzi Estadual O Carlos Jodão Que já falamos E a gente se reunia Num prédio Da Federação Espírita Do Estado de São Paulo Cedido por ela A Uzi Estava ali instalada Na rua Maranhão 404 O endereço está lá Mas já não é mais Um prédio Destinado As atividades Espíritas E foi lá Que eu conheci A diretoria Da Uzi Estadual Nesse momento De 71 No dia 28 De julho Nós tivemos O pinga-fogo Na televisão Na TV Tupi Com a presença De Chico Xavier Foi uma coisa Extraordinária Foi um divisor De águas Antes E depois Do Chico Na TV Depois ele voltou Em dezembro E a TV Tupi Avaliou isso Em função Da audiência Mais de 75% Dos televisores Em terreno Brasileiro Estava Sintonizado Na Tupi Então comercialmente Foi fantástico Para a emissora E para a doutrina espírita Não deixou de ser Tantei fantástico Uma coisa Muito benéfica Porque o Chico Trouxe a baila Vários esclarecimentos Desmistificando Uma série De coisas Que eram estranhas Ao espiritismo Indicando livros Citando exemplos E foi uma verdadeira Lição de amor De caridade Enfim De vários conceitos Ali Que marcou muito O nosso grande público Telespectador Muito bem Com a presença Do Chico na TV O Conselho O Conselho Metropolitano Se reuniu Um, dois meses Após E nós começamos A perceber Que a venda Dos livros Do Chico Subiram Extraordinariamente Nas livrarias Espíritas E nós pensamos Por que não Agregar também Os livros Da codificação Aos livros Mais populares Não no sentido De concorrer Mas no sentido De estabelecer Um conjunto Harmônico Obras básicas E obras Subsidiárias De autores Espíritas Encarnados E de autores Espíritas Espíritos Por que não Livros psicografados Eu me lembro Que o Chico Estava naquela época Lançando o livro A centésima A centésima Melhor É a centésima Obra do Chico Era Poetas Redivivos E lançamos o livro Em São Paulo Também Na Federação Espírita Bem O conselho Aprovou a ideia Então vamos Criar uma campanha Nas obras básicas Das obras Fundamentais Reunindo Os livros básicos E foi criada a campanha Nessa campanha Nós tivemos A presença De sete companheiros Pessoas simples Mas dedicadas Pessoas assim Humildes Mas convictas Do que estavam fazendo Não é? Posso até citar o nome Éramos sete Mas hoje Somente dois Melhor Três comigo Estamos encarnados Eu vou citar um aqui Que está pertinho de nós Que é o aparecido Onofre Deuvedere Ah, de Matal Do Clarim O aparecido Participou ativamente Da campanha Comece pelo começo Ele era Representante De uma empresa De De corrente Metálica Para equipamentos E era fiel Às reuniões Viajava Por aí E na reunião Estava presente Então esses companheiros Passaram a ter Um conhecimento Da técnica Da publicidade Eu fui orientando Falamos A prova é que Em 72 Nós demos o primeiro curso De propaganda espírita Está no anuário Espírita de 72 Aliás, foi em 71 E publicado no anuário Espírita de 72 Está lá Primeiro curso Olha só Tamanha era A euforia E depois de muito Muito estudo Pesquisa Um brainstorm Surgiu O termo Comece pelo começo Então É esse Então nós partimos Tecnicamente Um conceito A ideia A ideia A ideia Se desmembrando Em dois pontos A ideia A frase-chave A imagem-chave E a veiculação Não é? Dentro desse Desse espírito Vamos dizer assim Nós desenvolvemos A campanha Programa Visão Espírita Apoio Livraria Espírita Guilom Ribeiro América Chaves Seguros E Precision Hospitalar Distribuidora de Medicamentos Comece pelo começo Conheça o Espiritismo Pelas obras básicas Da codificação De Allan Kardec Desde 1857 Revelando com bom senso Campanha permanente Da Uzi União das Sociedades Espíritas Do Estado de São Paulo Essa campanha Que nós Que foi lançada Em 72 Ela é só Ela é uma campanha Só para espírita Ou é uma campanha Que visa Atingir Visava E visa Atingir Todo o público Espiritualista Espírita Qual era Dentro dos conceitos Da campanha Qual era Esse era um dos propósitos É No primeiro momento Nós estávamos pensando Em fazer uma campanha De massa Porque o Chico Foi Através da televisão Para o grande público Mas acontece Que nós não tínhamos Disposição financeira Para poder financiar Essa campanha Como fazer 30 minutos Na televisão Naquela época Era um custo enorme Como é hoje Então nós ficamos No meio espírita Desenvolvendo Nas chamadas Uniões distritais De São Paulo Nas UDES Então fizemos Um audiovisual No tempo Do diapositivo Lembra? É Projetor Lembra? É Do projetor Da Xerox Lembra? Toda aquela Aquela instrumentalidade Da época Não é? E passamos A desenvolver Isso Nas UDES E aconteceu Um fato Interessante Isso em 72 Nós ficamos Nesse Alvo Das UDES Em função Das nossas Limitações Em vários Campos Principalmente Financeiro Aí chegou Nestor Mazotti Da cidade De Fernandópolis Ele era o nosso Representante Em Fernandópolis Do Conselho Regional Espírita da UZE Passou a morar Em São Paulo Foi Por muito tempo Funcionário Da Secretaria Da Fazenda Do Estado E nós Tivemos Muita Proximidade Em 75 Ele lançou No Estado Ele foi Eleito Presidente Da UZE Em 75 Nós lançamos Aí Nós Procuramos Meios De sustentação Financeira Trabalhamos Em função Disso E a campanha Irradiou Para todo o Estado Nós vamos fazer 50 anos Da campanha Eu preciso Te fazer Essa consideração Porque você É um profissional Experimental E atualizado Você está Na ativa Você está Trabalhando Então você Eu fico Eu vou me permitir Fazer uma reflexão Eu fico Refletindo Como é Como é Hoje Como será Nesses 50 Anos A campanha Comece pelo começo Com toda essa estrutura De rede social Que nós temos Porque aí A questão econômica Muda Né Muda bastante Mudar muito Porque Essas novas Plataformas Aí Elas abriram O mundo Para a gente Né A prova É que nós temos Hoje Vários valores Espíritas De companheiros Que Se apresentam Com bastante Desenvoltura No campo Da divulgação Não é verdade Isso favoreceu Muito E é justamente Isso que nós Queremos agora A partir do ano Que vem A UZI Fará A comemoração Dos 50 anos E nós Já estamos Incorporando Nas equipes Os jovens Jovens Que já estão Praticamente Familiarizados Com essas Novas Plataformas Então De certa forma Não vai só Restringir Ao meio Espírita Ela vai Para o mundo Não é? É Agora Mesmo porque Tudo que se faz No Brasil Em termos Espíritas Repercute No exterior Nós temos A comemoração Dos 160 anos Do livro Dos espíritos Em várias línguas Japonês Francês Italiano Holandês E alemão Traduzido O cartaz Nesses idiomas Através Do Conselho Espírita Internacional E agora Com a facilidade Das redes sociais E essa campanha Ela vai Ganhar o mundo Porque Vai ganhar o mundo Vai ganhar o mundo Do comércio Pelo começo Meri O nosso tempo Caminha Celere Nós temos Poderíamos Continuar Aqui Conversando Mais sobre Essa campanha Vamos apresentá-la As suas premissas Para o nosso Telespectador E eu te peço Meri Para encerrar Esse encontro Alegre Estou muito Feliz De recebê-lo No Visão Espírita O Visão Espírita Ganhou um presente Neste programa Com a tua presença Você que é um Idealizador Daqueles que trabalhou Para que o programa Visão Espírita Fosse ao ar Nosso reconhecimento Nosso carinho Nosso agradecimento A você Aprendemos E sempre aprendemos Muito com você Te peço Que deixe uma mensagem Para o nosso Telespectador Para que a gente Possa Preparar Um ambiente Sempre de otimismo E de esperança Muito bem Não, não poderíamos Deixar Deixar Esse recadinho Não é? Hoje A gente vive Um cenário Muito Estranho A nós Não é? Que nos pegou De surpresa Mas nós temos Que agir De maneira Otimista Positiva Porque Porque Temos que Praticamente Testemunhar Aquilo Que nós Acreditamos A vida Continua Somos espíritos Com Várias Passando por Várias Experiências Aqui No plano Terrestre Corporal Mas a vida Continua Então nós Temos que agir Com confiança Como nos ensina As obras Da codificação Que revivem Os ensinamentos De Jesus O pai O criador É um pai De amor Ora Se ele é De amor Não é? Então é um pai Misericordioso Um pai De bondade De justiça E sobretudo Misericórdia Nós temos Que caminhar Confiantes Confiantes No presente E confiantes No futuro Muito obrigado Meri Por participar Do programa Visão Espírita É uma alegria Muito Grande Tê-lo aqui Conosco Agradecemos A você Agradecemos Ao amigo Telespectador Que ficou E participou Conosco E te fazemos Um convite Você que está Conosco Participando Deste Visão Espírita Comece Pelo começo Conheça O Espiritismo A partir Das obras Fundamentais Livro dos Espíritos Livro dos Médiuns Evangelho Segundo o Espiritismo O Céu e o Inferno E a Gênese Terás aí Uma oportunidade De avançar Um pouco mais Sobre o que pensamos E o que o Espiritismo Tem a propor Até o próximo Programa Visão Espírita Muito obrigado Programa Visão Espírita Apoio Livraria Espírita Guilom Ribeiro América Chaves Seguros E Precision Hospitalar Distribuidora de Medicamentos Apoio 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 Obrigado.